Então, gostaram do look? Não tem como não gostar, né? Não, ficou um arraso. Porque esse casaco aqui, gente, é maravilhoso. E ele é muito chique. Lindo. Vicky, o que que tu trouxesse pra nós? Mas antes de mostrar, eu quero que tu mostre o teu chemise. Vou mostrar, vamos dar uma olhada de repente pra mostrar. Vamos lá. Olha que lindo, gente. Ele é todo xadrez, tem essa parte aqui de amarração na cintura. Eu amo esse tipo de peça, assim, chemise. O chemise é prático. É super prático. Chique, e tu vai com ele desde a rasteirinha até o salto alto. Exatamente. Eu uso chemise desde a praia, por cima do biquíni, enfim, até o inverno, com uma bota, um cinto e um casaco por cima. O chemise sempre é um bom investimento. Com certeza. Então, vamos começar pela estampa do chemise, já que tu mostrou ele. Então, eu trouxe essa camisa pra vocês. Linda, Vicky. Ó, Carmen. E eu adoro as cores dela. Eu também. Eu acho um bárbaro. E ó, a camisa que tu pode usar ela amarrada. Tu consegue usar, é, mais aberta, com ombro caído ou mais tradicional mesmo. Ela é uma proposta mais ampla. Então, tu consegue usar tanto com uma peça mais justinha por baixo ou numa proposta mais toda ampla. Tu trouxesse aquele conjunto maravilhoso, Rosé. Esse aqui. Pra fechar com essa camisa. Eu trouxe pra fechar no look aqui. Não, olha que essa saia, gente. Vicky, vocês trabalham com que tamanhos? Do P ao GG. Tá. Então... E se a pessoa quer um tamanho especial, como vocês são marca, tem como produzir? A gente produz também. Aham, dependendo do modelo, quando a gente tem o tecido. Olha que graça dessa jaqueta, gente. Deixa eu botar aqui. Ela é toda em suede. Eu adoro suede, porque eu acho que suede, além do toque... E eu trouxe nessas cores mais divertidas, porque tá super diferente, né? E é bacana também tu misturar, né? Com certeza, porque essas cores tu combina com tons mais neutros, né, Carmen? E lá no site, daí, tem também as opções mais neutras. Essa cor é incrível. Essa eu amo. Por isso que eu trouxe. Sabe que eu amo ele com rosa? É, eu acho que eu amo essa mistura. Olha que lindo, gente, que é esse trench aqui. Bem quente de color. Que eu acho bacana pra usar como vestido ou com uma calça justa. Com certeza. Olha que lindo. Mas a Vicky trouxe essa calça aqui. Tem a opção do conjunto. Que é maravilhosa. Não, que é a modelagem dessa calça, Vicky. Veste super bem, né, Carmen? Não, essa roupa verde aqui, tá um escândalo de linda. Linda. E tu imagina um sapato rosa pink com a... Nossa, com certeza. É porque fica aquela proposta de color blocking, né? Com certeza. De tu colocar as cores bem vivas misturadas. Tem também a opção do cropped. E olha que amor, o cropped. Caso queira montar tipo um tri junto. Olha que lindo, gente. Consegue usar junto daí no look. Mas todas as peças são separadas. Então a pessoa escolhe. Mas eu acho super legal tu adquirir... Claro. O conjunto pra desmembrar, que nem tu falou sobre o casaco de tweed hoje. Que ele tem o conjunto da saia. Mas tu consegue usar muito ele misturando outras peças, né? Mas isso que é o ideal. É tu ter peças que tu possa jogar com outras. Com certeza. E eu percebo que a tua roupa é assim, né? É. Na hora que vocês estão criando, vocês já estão imaginando vários usos pra ela, né? No fim, as coisas se combinam. É. No fim, toda coleção se encaixa. O que que temos? Ah, não. Esse macacão. Gente, vocês já me viram. Maravilhoso. Esse aqui é o da abertura do nosso programa. Só que o da abertura é verde. O que veste esse macacão, gente? Ele vem com esse cinto aqui. E ele é muito chique, né? Ele veste super bem e é super clássico, né? Olha aqui. Não, e é uma peça que tu sabe que tá bem vestida com ela. Pra qualquer ocasião, né, Carmen? É gótica check-air, que super valoriza o colo, não é? E ele tem três cores. É, agora nós temos ele no mostarda, no telha e no preto. Lindo. Essa camisa. Essa aqui eu tenho, sinto dizer pra vocês, ela é incrível. Essa camisa aqui, com uma calça bem justa. Fica linda. Fica linda. Ela tem essa manga mais bufante, macho. Ela é bem... E o legal é que o bufante dessa manga, ela é mais pro punho, né? Sim. Fica muito interessante. Fica bem diferente, né, Carmen? A manga bufante veio com tudo nessas últimas estações e veio pra ficar, eu acho. Eu gosto muito. Aqui o nosso terninho, que a gente ama. Que também tem várias cores. Esse aqui também eu já usei no programa verde. Hoje eu trouxe no mesmo mostarda. Olha, gente, tem a calça de alfaiataria também. São peças, esse blazer é mais oversized, não é, Vicky? E a gente pode aproveitar, botar o cinto por cima do blazer. Fica linda. Jogar peças separadas, fica lindo. Essa calça com essa camisa também fica maravilhosa, né, Vicky? Fecha super bem aqui as cores, né, Carmen? E eu acho até que fecha com essa. Acho que fecha também. Vamos tirar a fecha assim. Olha aqui, gente. Isso que é o legal das peças, né? Olha que lindo. Que elas vão conversando. Olha que lindo. Super bonito. Lindo mesmo. Bom, esse vestido aqui, se vocês entrarem no Insta da Vitória Cândido, vocês vão ver ela com ele. Ele é incrível. Ele é lindo. Todo no tie-dye. Tá. E o tie-dye veio pra ficar, não é? Veio pra ficar. Mas é um tie-dye um pouquinho. Ele aqui. Isso aqui? Aqui. Assim. Olha que lindo. E dá pra usar ele amplo e com cinto, não é, Vicky? Ele tem essa parte do ombro de fora, gente. Isso é muito bacana, porque o ombro é uma parte que nunca envelheia. Com certeza. Fica sempre lindo aquela parte de pele, a amostra. A gente gosta muito desse recorte no ombro. O que temos aqui, Vicky? Esse é um vestido mais comfy, Carmen. A gente fez algumas opções. Ai, que lindo! E esse é um deles. Ele é bem amplo. Esse tom caramelo é lindo, né? É lindo. Olha aqui. Eu gosto muito dos tons terrosos pro inverno, o caramelo, o tarda. Esse aqui toma graça. Esse aqui também. Pode usar ele mais soltinho ou colocar com maxi cinto na cintura, que fica lindo também. Ele parece um maxi pull grandão, né? Exatamente. Lindo, Vicky. E aqui nós temos o conjunto comfy mais charmoso da estação, que é esse aqui. Eu adorei o comprimento da blusa dele, porque pra quem não gosta de usar por dentro, tu usa por fora, mas não fica muito volume. Exato, não fica muito. E a calça dele é uma delícia, não é? Esse tecido, na verdade, é maravilhoso pro inverno, né, Carmen? Com certeza. Eu gosto muito, tem neoprene esse aqui. Não, e o bacana, gente, é que com uma roupa dessas, tu pode tranquilamente usar ela pro teu dia a dia, numa proposta mais confortável mesmo, como tu pode usar essa calça aqui, com uma sandália, um blazer, que fica lindo também. Até com um calaco de tweed, como o teu, por exemplo. Ele é parecido, mas ele não entra bem nesse amarelo, né, senão a gente poderia até jogar com esse. Com certeza. É, foge um pouquinho só, mas daria. Vicky, eu amei te receber aqui. Ah, eu amei vir, Carmen. E a gente quer, assim, ó, que vocês conheçam muito mais da proposta da Vitária Cândido, que é uma marca gaúcha, que eu acho que a gente tem tanta coisa boa aqui no nosso estado, tanta informação de moda que a gente tem que aproveitar. Com certeza. O Insta da Vicky é bárbaro, porque ela tá sempre dando informações, então não é só a venda, não é só mostrar, tu sai dali, tu sabe que tu aprendeu alguma coisa. Com certeza, eu acho que fica até chato aquela só, só venda, venda, venda. A gente realmente gosta de fazer os conteúdos de moda, pra também as clientes conseguirem usar mais essas peças de maneiras diferentes com o que elas já têm em casa, então por isso que as dicas são fundamentais. Vicky, que essa seja a primeira de muitas. Com certeza. Quem sabe numa próxima a gente já tá sem máscara. Espero que sim, cara. E eu quero mandar um beijo pra Sônia, que é a mãe da Vicky e que é a mentora, que foi quem começou, né, Vicky? Com certeza, hoje ela não pôde vir, mas com certeza vai estar nos assistindo. Super obrigada, mas é claro que semana que vem temos Vitória Cândido de novo. Tchau. Tchau.